Oi, turma! Ó, turma! Bom dia, turma! Bora pra mais um react aqui, ó. Quem falou que não vai ter jogo? Tem jogo? Sim, senhor! Bora, turma! Bora reagir a esse Palmeiras e Flamengo. Ultimamente é a maior rivalidade do Brasil, né, no profissional e tá se tornando também a maior rivalidade na base aí. Palmeiras e Flamengo estão decidindo. O Brasileirão sub-20, jogo único em volta redonda. O Palmeiras é a melhor base do Brasil. Pra mim é a melhor base do Brasil. Contra o Flamengo também, que revela muitos jogadores da base também. Ó o Flamengo, ó. Ó o Flamengo. A base do Flamengo também que tem revelado muitos jogadores. Tá arrebentando também. Bora pra Palmeiras e Flamengo. Brasileirão sub-20. Bora lá. Eu acho que tá Palmeiras, mano. É a melhor base do Brasil. A molecada... Palmeiras ganha tudo na base. Eu acho que dá Palmeiras 2x1, cara. Oito minutos. Começou Palmeiras e Flamengo. Brasileirão sub-20. Final. Jogo único. É em volta redonda. Ó. O campo tá ruim. Nossa senhora. Tá louco. Palmeiras tem... Ó. Caralho. Palmeiras tem o tal de Kevin que é muito bom. Vamos ver se jogadores do Flamengo tem algum. Deve ter alguns bons. Bom de bola também. Vamos. Bora lá. Bora lá. Vai. Tá melhor, mano. Trinta-seio minuto. O goleiro do Palmeiras já catou as duas bolas aqui. O Caíque. O Flamengo tá melhor que o Palmeiras. Trinta-seio pra trinta-seite minutos. Zero a zero. O Flamengo teve uma grande chance. Agora o goleiro do Palmeiras fez uma defesaça. O goleiro do Palmeiras é o Caíque, não é isso? O Palmeiras tem o Estevam que é muito bom de bola. Vamos ver. Mas o Flamengo tá melhor. Tô achando o Flamengo melhor no primeiro tempo. Vai lá aí, ó. Vai aí, ó. Flamengo de novo, ó. O Flamengo, ó. Só tá dando o Flamengo no jogo. Tá dando o Flamengo. Foda que esse time do Palmeiras é tão forte, cara. É o melhor time da base que tá sendo pressionado uma hora e vai lá e faz o gol. Ó o Flamengo de novo, ó. 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 Só dá Flamengo no jogo, cara. Começou o segundo tempo aqui no mesmo jeito que terminou o primeiro com o goleiro do Palmeiras, Caíque, salvando. Olha lá, ó. O goleiro do Palmeiras salvou mais uma aqui, mano. Começou o primeiro tempo que o Flamengo foi melhor, né? O goleiro do Palmeiras salvou umas duas e agora já salvou outra. Comecinho no segundo tempo o Flamengo segue pressionando o Palmeiras. o jogo é no Rio. Será que é porque o Flamengo tem melhor campanha? Porque é um jogo só, né? Tem que ser dois jogos, cara? Um jogo lá e um jogo aqui, não é verdade? não sei a regra do Brasileirão sub-20. Ó, o Flamengo tá... foi melhor no primeiro tempo e começou já o segundo tempo com uma chance e o goleiro do Palmeiras salvou de novo. Goleiraça, é, mano. Caíque. Cata muito o Palmeiras bem servido também com o goleiro. Tá louco, mano. Ó o Palmeiras, ó. Pegou o Flamengo. Vamos lá. Ah, louco. Por favor de Deus. A base não é feita pra ganhar campeonato. A base é feita pra você revelar jogadores e dar dinheiro pro clube. E levar o jogador pro profissional que lá ele ganha campeonato. É isso que o Palmeiras faz. O Palmeiras revela jogadores na base e ganha títulos. Porque também time grande, mano, é pressionado a ganhar títulos na base. O Palmeiras era muito pressionado a ganhar copinha. Nunca tinha ganhado. Né? O Palmeiras era muito... Você acha que lá dentro, assim, internamente tinha pressão. O treinador sub-20 do Palmeiras, ó, você precisa ganhar copinha, né? Nunca ganhou, tudo. A base ganhando duas seguidas. Agora ficou um pouco mais que um caso, né, Marcelo? O São Paulo, por exemplo. Tem revelado bastante jogadores. São Paulo tem revelado bastante jogadores, só que parou de ganhar campeonato na base. O jogo fica um pouco mais previsível pra eles, né? Porque eles entendem como o adversário está em campo. O jogo, o segundo tempo, deu... O primeiro tempo eu achei melhor. O segundo tempo já deu uma acalmada. Sol, né, mano? Meio-dia. Descantei. O Palmeiras melhorou mesmo, mano. O Palmeiras melhorou. O Palmeiras voltou melhor também pro segundo tempo, ó. O jogo tá... Ó, o Palmeiras, ó. Ah, mas aí errou. O jogo tá... Agora deu uma melhorada. Ó, o Flamengo, ó. Toca ali, cara. Ó, passou. Descantei. Ó lá. Palmeiras ganha de fute de pênalti. Esse ano, o Palmeiras ainda não passou por disputa de pênalti. Ano passado, o Palmeiras ganhou do Flamengo a final da Copa do Brasil sub-20. Na disputa de pênalti. Eu acho que se tiver... Acabar o tempo normal, 0x0, acho que é pênalti, hein? Acho que não tem prorrogação, não, mano. Capaz de não ter prorrogação, não sei se tem alguma coisa a ver. Muito por causa do horário, né? A brincadeira vai jogar cento e tantos minutos. Tá até parada técnica. 32 minutos, tá 0x0. Me parece que acho que é pênalti mesmo. O goleiro do Palmeiras fechando o gol aí. O Palmeiras melhorou no segundo tempo. Vamos pra pênalti, é melhor, né, mano? O Flamengo que ia ganhar essa porra aí. Turma, vai pros pênaltis, mano. Decisão do Brasileirão sub-20, Palmeiras. E Flamengo vai pros pênaltis. O goleiro do Palmeiras catou tudo durante o jogo, né, mano? Eu acho que o Palmeiras foi um pouquinho melhor no segundo tempo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas eu acho que em relação o jogo inteiro, assim, o Flamengo foi melhor. Flamengo teve mais chances pra fazer o gol do que o Palmeiras. E agora o Palmeiras levou pros pênaltis. Esse time do Palmeiras que ganha tudo, vamos ver. Vamos ver, vai começar a explodir pênalti. Palmeiras e Flamengo no Brasileirão sub-20. Podia o Palmeiras perder essa, mano. Os caras ganham todas. Tá louco? E o Kevin, menino bom de bola do Palmeiras pra bola. Kevin. Coisar essa bosta aqui, caralho. Porra. Que porra. Caramba. Vamos ver o Kevin. Vai errar. Menino é bom de bola, hein? Primeira cobrança pro Palmeiras. Kevin partiu pra bola. Mateu. Gol do Palmeiras. 1x0. Gente do torcido do Palmeiras lá. Parece que tá ouvindo mais. Olha lá. Olha o Flamengo. Zagueiro na bola. Gol. 1x1. Boa. Foi o Palmeiras, Alain. Perdeu. Perdeu. Bateu mal, Alain. Tá louco. Bateu mal, Alain. Bateu mal. Perdeu. Olha lá. Bateu no meio. Bateu mal pra caralho. Nossa senhora. Bateu mal. Faz agora, mano. Fazer agora. Vai. Bateu. Vai. Gol. Ele vai errar outra. Fica vendo. Vai errar outra. Daí se o Flamengo fizer, acaba. Né? Acho que é isso. Ele vai errar essa aí, o lateral esquerdo. Vai errar. Vai errar. Vai errar o lateral esquerdo do Palmeiras. Bateu. Bateu. Devagar pra bola. Ah, paradinha não pode. Burro. Tá anulado. Já era. Anulou, já era. Burro, anulou. Tomou cartão amarelo ainda. Por favor de Deus, rapaz. Olha lá. Pai, foi paradinho, moleque do Palmeiras. Olha lá. Olha lá. Vai perder o título. Perdeu o título, irmão. Porra. Não, volta não, filho. Volta não. É anulado. Gol, é anulado. Pênalti anulado, rapaz. Pênalti anulado, meu fião. Pênalti anulado, puro. O cara meteu uma paradinha, rapaz. Pênalti anulado, rapaz. Perdeu o título, Palmeiras. Oh, carai. Perdeu o título, Palmeiras. O cara perdeu uma paradinha na disputa de pênalti, rapaz. Pênalti anulado, filho. Pênalti anulado, hein. Não é? Foi anulado o pênalti lá na Série D lá. O cara fez a mesma coisa. Meteu uma paradinha. Porra, meu irmão. Ele tá na cara que ia perder, cara. Ah, tá. Já era. Eu acho que se o Flamengo fizer a cabo, o Flamengo vai ganhar o Brasileirão sub-20. Se é que o Palmeiras vai perder uma na base também, é lá, irmão. O pênalti anulado, cara. Não é? O pênalti anulado quando dá paradinha ou ele faz de novo? Expulsou. Expulsou o treinador. O moleque do Palmeiras vai ter uma paradinha na disputa de pênalti. Final do Brasileirão sub-20. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem que fazer o moleque do Palmeiras e mete uma paradinha. Pênalti anulado e o Palmeiras vai perder o título pro Flamengo. Oh, carai. O Flamengo vai ser campeão. O moleque do Palmeiras mete uma paradinha. Não sabe a regra, velho. Ah, louco. O Palmeiras cai aqui. Vai fazer. Faz agora aí. O Palmeiras perde um título na base, pelo menos. Tá louco. Só o Palmeiras que ganha. Gol do Flamengo. Se perder agora, já era. Fazer. O Palmeiras perdeu. O Flamengo é campeão do Brasileirão sub-20. Vai perder, irmão. Vai acabar agora. O Flamengo vai ganhar. Vai meter essa. Aí o gol. Valeu. Ah, errou. Tomar no rabo, porra. Ah, mandou longe. Puta que pariu, cara. Era pra matar, cara. Ah, tá louco. Ah, que porra, rapaz. Acabou. Mandou longe. Mandou longe. O Flamengo é campeão brasileiro sub-20. Pô, o Flamengo é todo, cara. Tá louco, rapaz. Ah, até que o Palmeiras perdeu uma na base. Ah, o moleque do Palmeiras mandou na lua, porra. Ah, cara, meteu a paradinha. Mandou na lua. A base do Palmeiras, que pra mim é a melhor base do Brasil. Mas dessa vez não deu. E o Flamengo ganha um Brasileirão sub-20. Foi 0 a 0 no tempo normal. E o Flamengo ganha a final da Copa do Brasil sub-20. Pô, ó, o Flamengo foi melhor, mano. O Flamengo foi melhor, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras deu uma melhorada no segundo. Mas, pô, o molecado do Palmeiras tá louco. O moleque do Palmeiras fez uma paradinha. Não pode, cara. Não pode. Tá na regra agora. Antes podia fazer paradinha, voltava. O moleque tá chorando, coitado. Mas, pô, o Flamengo é campeão brasileiro sub-20. O ano passado o Palmeiras venceu o Flamengo na Copa do Brasil. Esse ano deu o Flamengo, pô. Lá em volta redonda. Tá certo, turma? Pô, o jogo foi legal. No primeiro tempo eu achei melhor. E o Palmeiras, que é o bicho papão da base, ganha tudo. Dessa vez perdeu. O ano passado o Palmeiras deu tudo, cara. Dessa vez deu o Flamengo. Deu o Mengão Malvadão. A molecada do Flamengo. Muito boa de bola. Ganhou nos pênaltis o moleque do Palmeiras. O último aí isolou também. O outro meteu uma paradinha. O outro errou também. O outro bateu mal. Bateu no meio do gol. Fraco. O outro meteu uma paradinha. E o outro isolou a galera do Palmeiras. Será que treinaram o pênalti, cara? Tá louco? Eu, turma. Então o Flamengo vence o Brasileirão sub-20. Pra cima do Palmeiras. O moleque do Palmeiras meteu uma paradinha. Não pode, mano. Pô. O molecada tem que saber a regra. Eu não sabia que era anulado. Eu sabia que não pode. Eu achava que voltava. Mas não pode mais. Você anula. Quem sabia nesse dia que lá na Série D aconteceu a mesma coisa. Moleque, o menino da Série B. O jogador da Série D bateu o pênalti. Disputa de pênalti. Paradinha. O pênalti dele foi anulado. E o time dele não subiu pra Série C. É, o Maranhão. E aí o moleque do Palmeiras foi a mesma coisa. Ou agora é anulado. Não pode meter paradinha que você perde o pênalti. Não volta. Valeu. Até que enfim o Palmeiras perdeu uma na base, né? Ah, louco. Nossa senhora. Flamengo jogou melhor, cara. Principalmente o primeiro tempo. Valeu. Flamengo campeão brasileiro. Sub-20. É nóis. Tamo junto. Tchau. Bom domingo. Bom domingo. Bom feriado. Ô, caralho.